Ela está curada mesmo, isso aí não tem preço. O governador Marcos Rocha pediu para a gente não deixar, tentar salvar o máximo de pessoas possível. Coloca no avião, leva para outros estados. A gente fez isso com várias pessoas, será a centésima décima sexta pessoa que volta viva, graças a Deus. Pai Deus que preparou tudo. É, tudo preparadinho. Tudo, Pai Deus. Quando Deus põe a mão, dá tudo certo. Mulher guerreira gloriosa! Guerreira, fortinha, vamos! Hoje chegou em Rondônia curada, completamente livre da Covid-19. E agora vai continuar o acompanhamento pelo SAND, Serviço de Atendimento Médico Domiciliar do Governo do Estado de Rondônia, até que ela possa estar completamente recuperada e voltar lá para o seu sítio, onde ela mora, no município de Candeias. Momento de muita alegria para a gente. E agora vai continuar o acompanhamento pelo SAND, Serviço de Atendimento Médico Domiciliar do Governo do Estado de Rondônia.